No dia 7 de maio, a CDL Volta Redonda lançou o projeto Almoço Empresarial, que reuniu aproximadamente 120 convidados, entre empresários de diversas instituições parceiras, associados e diretores das instituições, que assistiram a palestra do médico e presidente da Unimed Volta Redonda, Luiz Paulo Tostes Coimbra. Eu que fico muito feliz de participar disso, sempre procurei como presidente da Unimed prestigiar as entidades, o CDL é um grande parceiro, então é um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho com as pessoas, com os comerciantes, mostrar o nosso respeito pela cidade e o nosso investimento na cidade, a gente acredita em Volta Redonda. Esses grandes investimentos e as novidades são em função disso. Exatamente isso aí. E o compromisso com a cidade, com os nossos clientes e com os nossos negócios. O projeto Almoço Empresarial deverá ser realizado uma vez por mês e a cada edição com tema e convidado diferente. Mais uma vez a CDL na vanguarda, saúde e desenvolvimento no primeiro almoço empresarial. Pois é, Carlos, esse é mais um do trabalho que a CDL vai desenvolver esse ano, a nossa proposta é fazer um almoço empresarial com os nossos associados e convidados, portanto agradecemos a presença do doutor Luiz Paulo, que vai estar falando sobre a expansão da Unimed, a Unimed que é um grande centro de saúde da nossa cidade, a maior da região, que é responsável também pela geração de empregos e movimentação da economia do nosso município. O varejo a gente sabe que vive diretamente de todo esse conjunto de ações, conjunto de circulação do dinheiro propriamente dito, portanto hoje é um momento de unismo nesse almoço, associados e convidados, o próprio município, para poder desenvolver novas estratégias e novos projetos para a nossa cidade. Bom, eu entendo que a saúde é o maior bem da sociedade e Volta Redonda, ao longo dos últimos anos ou décadas, tem se tornado uma grande âncora aqui, com entidades de muito nome e por que não dizer qualidade e com certeza muito forte na área de saúde, cada dia que passa torna-se mais forte na área de saúde. Nós temos aqui especialidades médicas que diversos municípios da região não têm e a cada dia mais é uma necessidade da população e Volta Redonda vem se fortalecendo nesse cenário. Entendo que é uma preocupação da sociedade, do poder público, mas as empresas, os empresários têm feito o possível para atender essas demandas. E esse primeiro almoço empresarial da CDL, mais um passo à frente das outras entidades? É, eu entendo que a CDL está sempre na vanguarda, trabalhando para que a cidade realmente tenha informações e apoiando todas as ações que são boas para a cidade e boas para a população. A importância da saúde para a nossa cidade e como que ela se coloca dentro do ramo da advocacia? Carlos, saúde é um direito de todos e é um dever do Estado poder fazer cuidado da vida das pessoas no seu dia a dia. E essa iniciativa da CDL para discutir a saúde como desenvolvimento sustentável para a nossa população é extremamente oportuno. E a advocacia, a OAB, tem essa preocupação. Um momento difícil que a gente vê hoje, de uma ameaça, de um fechamento de uma unidade e a gente está discutindo aqui a amplitude disso. Então a OAB tem essa preocupação, como todas as entidades, ela se coloca à disposição e para nós aqui é uma honra estar participando deste painel na CDL e tenho certeza que com conhecimento vasto do Luiz Paulo, um grande gestor que eu respeito, gestor na área da saúde, com a sua experiência, vai poder contribuir muito para, não só do ponto de vista da bandeira Unimédia, mas da saúde, saúde pública em Volta Redonda. Nós estamos aqui para poder ajudar e servir. O primeiro almoço empresarial da CDL Volta Redonda, cujo tema é saúde. Participação da Unimédia e a presença do Cicobi, que tem cuidado da saúde financeira dos associados. Uma boa tarde. É mais um orgulho para o Cicobi fazer parte de mais um evento com parceria CDL. O objetivo é justamente investir na sociedade, não só na parte financeira, na parte falando de economia, mas também falando na parte da saúde. É muito importante para o Cicobi estar presente neste evento. Uma parceria que se fundou já há alguns anos atrás e que vai se proceder, se protelar por muitos e muitos anos. Esse é o primeiro almoço de negócios, o primeiro de muitos que ainda virão. E o Cicobi está aqui mais uma vez à disposição para ajudar não só na saúde financeira da cidade, mas também no que mais vier a precisar, tratando-se de instituição financeira. Nós somos hoje a maior instituição financeira do país com sistema de cooperativismo e o nosso objetivo é fomentar bons negócios aqui na cidade de Volta Redonda, região sul-fluminense. Então eu deixo a todos o meu muito obrigado e me coloco à disposição para o que for necessário aqui para a nossa região, falando principalmente de Volta Redonda. Muito obrigada. Demais essa iniciativa da CDL. Vem mostrando o quanto está antenada, de trazer realmente pessoas especialistas em cada temática e de realmente mostrar o quanto Volta Redonda é realmente o epicentro da região e o quanto tem para desenvolvimento para mostrar. A gente percebe o quanto a saúde é bacana porque a gente vê não só consultórios, mas a gente percebe que a parte médica, a parte hospitalar, o quanto gera de desenvolvimento econômico. À medida que alguém vem se tratar em Volta Redonda, quanto que o restaurante, quanto que o hotel, quanto que o transporte público é beneficiado com isso. E aí a gente vê também a questão das startups. A Unimed fez um excelente projeto esse final de semana passado, que foi de startup weekend na área de saúde. A gente vê o quanto a parte digital desse setor vem evoluindo. Então acho que a CDL está super antenada com o tema. Parabéns à entidade. É uma iniciativa muito importante da CDL, está de parabéns. Toda a diretoria, o nosso presidente Adriano, teve essa iniciativa, esse projeto. E acredito que é exatamente isso, é para a gente integrar, trazer um pouco de assuntos de política, de desenvolvimento social, econômico e saúde. O mundo que a gente vive hoje é esse, se a gente não tiver um pouquinho de saúde, com tanto problema que a gente tem. Está de parabéns hoje o Luiz Paulo com a sua explanação, a apresentação dos projetos que a Unimed tem para a nossa cidade. É muito importante a gente entender o que a Unimed está pretendendo, principalmente em virtude da situação que o Vieta vem passando. Mas é uma honra hoje a gente ter a Unimed Volta Redonda, tão presente dentro da nossa cidade, da nossa região. Parabéns pelos projetos, parabéns à CDL também por proporcionar aos seus associados e entender um pouco mais dos projetos e das propostas que a Unimed tem para a Volta Redonda. Doutor Luiz Paulo, nos conhecemos há muito tempo, no tempo em que Volta Redonda ainda era poeira. É a época do Banco do Brasil. Banco do Brasil. E hoje, depois dessa sua fala, a emoção de toda essa construção? Rapaz, eu falo sempre que não existe nada nesse mundo sem emoção. E você vê que eu, de vez em quando, tenho que dar uma engasgada e fico emocionado de falar, porque é muito orgulho de ter construído um time e que trouxe até aqui com o apoio dos cooperados, com o apoio dos nossos clientes. Então, é muito importante para nós, de alguma forma, poder contribuir a duracidade, que me acolheu muito bem, onde eu formei, onde eu aprendi a fazer medicina e onde eu aprendi a fazer gestão. E a sua fala, mister, de que tem que se investir em quem ajuda a construir? Lógico, sem dúvida. Tem que ter bastante ação, bastante execução naquilo que a gente pensa. Primeiro, a gente tem que desejar, planejar e executar. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Legenda Adriana Zanotto